Você sabe qual é o percentual dos crimes de corrupção que são punidos no Brasil? Estou falando de crimes comprovados de corrupção. 80%? E se eu disser que não chega a 60%? 40% talvez? Alguém aí disse 10%? Um em cada 10 crimes é punido? Não pode ser. Se fosse assim, haveria uma convulsão social, não é mesmo? Errado. Infelizmente, nós vivemos no país da impunidade e dos corruptos. Um estudo de dois pesquisadores, publicado em 2011 pela Revista de Direito da Fundação Getúlio Vargas, aponta que a probabilidade de alguém ser punido por crime de corrupção no Brasil é de 3%. Ou seja, 97 a cada 100 corrupções comprovadas ficam impunes. Eis o que disse o coordenador do estudo, o economista Carlos Igino. É assustador. A gente esperava um número grande de condenações porque as provas são muito fortes. Mas não há condenação, mesmo havendo certeza da prática de corrupção. O estudo se debruçou sobre casos de corrupção de servidores públicos, mas estatisticamente esse percentual vale para a sociedade como um todo, porque as brechas da lei são as mesmas. E veja que nós estamos falando apenas de casos de corrupção comprovada. A maior parte dos casos de corrupção nem chega a ser conhecida, e quando é conhecida, raramente é comprovada. Mesmo se nós focarmos nos 3% dos casos em que há punição, raramente acontece a prisão dos criminosos. Em geral, eles pagam cestas básicas, prestam serviços à sociedade e são perdoados após cumprir uma pequena quantidade da pena. Como disse Jô Soares, a corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é uma coisa muito nossa. Não importa se você é de direita, de esquerda, de cima, de baixo, para virar o jogo contra a corrupção, é preciso combater a impunidade, porque uma reforça a outra. Agora, deixa eu te contar uma coisa boa. 82% dos brasileiros acreditam que podem fazer a diferença contra a corrupção. As pessoas são indignadas e acreditam que podem mudar a realidade. Mas o que falta, então? Precisamos entender o problema e as soluções. Precisamos estudar esse assunto e, em seguida, agir, exercer cidadania. Eu vou ajudar você a entender por que a nossa justiça é tão desfuncional. Também vou explicar o que pode ser feito para resolver esse problema. Vem comigo, vamos entender para transformar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo aluno, bem-vindo aluna. Eu sou Deltan Dallagnol e eu trabalhei como Procurador da República por mais de 18 anos contra o crime organizado, a corrupção e a lavagem de dinheiro. Entre 2014 e 2020, eu coordenei a força-tarefa do Ministério Público na Operação Lava Jato em Curitiba. Eu ensino sobre o combate ao crime há mais de uma década e hoje eu estou aqui como professor e cidadão engajado na luta contra a corrupção e a impunidade. Esta é a segunda de duas aulas que eu preparei para você. A primeira foi sobre corrupção. Juntas, elas fazem uma síntese de um curso mais longo e detalhado que também está disponível online e que capacita você para falar com confiança sobre o tema da corrupção e para inspirar as pessoas ao seu redor. O crime de corrupção é difícil de ser descoberto. Corruptor e corrompido praticam o crime às escondidas, sem testemunhas. Em casos de superfaturamento, por exemplo, é difícil distinguir o que foi proposital do que foi descuido ou negligência. Quando a propina é envolvida, o pagamento geralmente acontece com recursos em espécie ou por meio de lavadores de dinheiro profissionais que impedem o rasteiramento dos subornos. A dificuldade de se descobrir ou comprovar o crime de corrupção com frequência leva à impunidade, que, num sentido amplo, é a incapacidade do Estado de aplicar uma punição ao indivíduo que cometeu um crime. Quando o crime é descoberto e comprovado, a impunidade fica ainda mais revoltante. Na primeira aula, nós vimos que os principais crimes de corrupção são peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa. Todos eles têm uma pena de 2 a 12 anos de prisão. Como parâmetro, a pena do furto varia de 1 a 4 anos, por roubo de 4 a 10 anos e por homicídio de 6 a 20 anos. Toda pena deve ser proporcional à gravidade do crime. Uma pena máxima de 12 anos de prisão pode até parecer adequada para um crime de corrupção, mas não é. A pena da corrupção facilmente vira pó. Eu vou explicar para você isso agora. Acompanhe. Primeiro, o Código Penal brasileiro determina que o juiz sempre parta de uma pena mínima, que, como vimos, é de 2 anos. A partir daí, o juiz avalia critérios que podem aumentar ou diminuir a pena. Esses critérios têm a ver com a conduta social e os antecedentes criminais do acusado, que geralmente são neutros ou favoráveis nos casos de corrupção. Isso faz com que a pena geralmente fique próxima daquele mínimo legal de 2 anos e dificilmente ultrapasse 4. A lei permite que penas inferiores a 4 anos sejam substituídas por punições alternativas, como doação de cesta básica e prestação de serviços à comunidade. Quando há o chamado indulto natalino, 80% da pena é perdoada e desaparece. Ou seja, um corrupto condenado a 3 anos de prisão nem chega a ser preso. Ele cumpre 6 meses de prestação de serviços à comunidade, além de doar algumas cestas básicas. Já vimos que a corrupção traz graves consequências sociais e econômicas. Ela é uma assassina silenciosa. Ela se disfarça de falta de medicamentos, falta de saneamento, falta de escola. Prestação de serviços à comunidade e cesta básica não chega nem perto de fazer justiça. Você concorda? Mas é isso que acontece com o corrupto, ou melhor, o que não acontece com o corrupto quando a pena é menor do que 4 anos. Se a pena for maior, o que é raro, ela dificilmente passará de 8 anos, o que significa que o réu vai cumprir a punição em regime semiaberto. Em outras palavras, o condenado dormirá em casa, com uma tornozeleira eletrônica ou num estabelecimento penal. E é muito provável que ele seja autorizado a sair durante o dia para trabalhar. Depois de cumprido um sexto da pena, o condenado vai progredir para o regime aberto, que é ainda mais brando. Se ele vier estudar ou trabalhar nesse período, ou se houver o indulto natalino, a pena vai diminuir consideravelmente. Vimos, assim, como as penas da corrupção se tornam irrisórias, mesmo quando a aplicação da lei é levada às últimas consequências com a condenação do réu. O julgamento do Mensalão que o diga. O escândalo do Mensalão teve início em maio de 2005, quando a imprensa divulgou um vídeo no qual um diretor dos Correios aparece recebendo propina de empresários. Aos poucos, revelou-se um esquema de corrupção muito maior, envolvendo diversos partidos políticos. Resumindo, dinheiro obtido com a contratação superfaturada de empresas de publicidade e com empréstimos bancários fraudulentos, era usado para comprar apoio parlamentar, financiar campanhas políticas e enriquecer os envolvidos. O esquema movimentou cerca de 100 milhões de reais. Em março de 2006, o Procurador-Geral da República apresentou uma acusação formal contra 40 pessoas perante o Supremo Tribunal Federal. E qual foi o desfecho do Mensalão? O caso terminou em 2014, com a condenação de 24 acusados e a absolvição de 13 deles. Quanto aos outros três, um faleceu, um fez acordo de prestação de serviços e um caso foi remetido para um tribunal de primeira instância. O Mensalão foi um raro caso em que a Justiça Penal foi efetiva contra a corrupção, rompendo a impunidade dos poderosos. Contudo, mesmo num caso raro como esse, que ganhou grande visibilidade, as penas viraram pó. Um ano após as prisões, só sete dos 24 condenados seguiam atrás das grades. Outros sete já estavam cumprindo pena em casa, enquanto cinco estavam em regime semiaberto. Passados dois anos, políticos relevantes do esquema, como José Dirceu, Pedro Henrique e Valdemar Cossa Neto, condenados a pouco mais de sete anos de prisão cada um, já tinham sido indultados, ou seja, perdoados pelo presidente da República. Em 2018, cerca de quatro anos após as prisões, só um dos condenados continuava detido, o operador do esquema Marcos Valério. Aliás, foi a perspectiva de uma punição efetiva como a do Marcos Valério, que, anos depois, motivou a colaboração de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, os primeiros delatores da Operação Lava Jato. Ou seja, as penas de corrupção no Brasil são uma piada de mau gosto. O pior é que, em 97% dos casos, as penas nem chegam a ser aplicadas. Isso mesmo, a maior parte dos casos de corrupção comprovada no Brasil acaba em barreiras como nulidades e prescrições. Se queremos reverter esse quadro em que a corrupção compensa, é evidente que os custos do crime precisam ser maiores do que os benefícios. Uma solução seria aumentar a pena mínima e fazer com que a corrupção, envolvendo valores acima de 100 salários mínimos, seja considerada um crime hediondo, o que dificultaria a progressão do regime e impediria o indulto da pena. Soluções como essa resolveriam uma parte do problema. A outra parte tem a ver com brechas da lei que propiciam uma avalanche de nulidades e prescrições. É sobre elas que vamos falar agora. Já vimos que as penas para crimes de corrupção são brandas e vão encolhendo com o tempo. Contudo, na maior parte das vezes, as penas nem chegam a ser aplicadas, porque os casos são anulados ou prescrevem. Mas, se as provas existem e o trabalho da polícia e do Ministério Público é, em geral, bem feito, por que tantos casos são anulados? A resposta tem a ver com brechas que existem na lei. É o caso do uso ou abuso do habeas corpus. Em poucas palavras, o habeas corpus é um instrumento processual que tem como objetivo proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra qualquer abuso de autoridade. Ele é tão importante que ele figura entre os direitos fundamentais previstos na Constituição. Todos têm direito de fazer um pedido de habeas corpus com ou sem advogado, em favor de qualquer pessoa e o Poder Judiciário tem o dever de examinar o pedido com prioridade. Ao mesmo tempo em que o habeas corpus é um remédio importante contra ilegalidades e abusos de poder, vale aqui a lição atribuída a Paracelso, um médico e filósofo do século XVI, que disse que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. A Constituição instituiu o habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção das pessoas, mas ele passou a ser utilizado para rediscutir tudo nas investigações e processos, incluindo fatos e provas. Um fenômeno que é chamado de vulgarização ou banalização do habeas corpus. A maioria dos pedidos de habeas corpus é examinada pelos tribunais superiores, que não foram concebidos para avaliar fatos e provas. O STJ e o STF são instâncias excepcionais, focadas na interpretação e aplicação da lei e da Constituição. Via de regra, fatos e provas são examinados nas instâncias ordinárias, ou seja, na primeira e na segunda instâncias. Contudo, no habeas corpus, o Tribunal Superior pode avaliar os fatos e as provas. Ele pode avaliar se uma decisão de busca e apreensão, por exemplo, foi devidamente fundamentada em fatos e em provas pelo juiz que autorizou. Se o pedido for deferido, ou seja, concedido, não só a pessoa investigada ou o réu é libertado, mas todo o processo penal pode ser anulado, numa espécie de julgamento relâmpago. Como o habeas corpus é uma medida de caráter urgente, não é possível ouvir testemunhas, realizar perícias ou colher provas. Para piorar, o pedido é sempre feito pela defesa de modo unilateral e contém apenas os argumentos e documentos que ela escolhe incluir. Os policiais, os promotores ou os procuradores originais do caso não são ouvidos. Ou seja, no habeas corpus não existe um contraditório efetivo. E pior, se ele for deferido nos tribunais, o Ministério Público não pode recorrer. Gente, direito não é matemática, então é natural que juízes discordem entre si sobre as teses e argumentos, como por exemplo, qual é a justiça que deve julgar a corrupção política. Suponha que metade dos julgadores entenda que esse crime deve ser julgado pela justiça eleitoral e a outra metade pela justiça federal. Assim, a chance de o Ministério Público ganhar num tribunal é de 50%. Como só há recurso para a defesa e não para o Ministério Público quando perde o julgamento, ele tem que necessariamente ganhar nos três tribunais de modo sucessivo para o processo criminal chegar ao fim sem ser anulado. Qual é a probabilidade de sucesso, então? A chance de o Ministério Público ganhar é de 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Isto é, de apenas 12,5%. Sempre que as pessoas estiverem divididas sobre uma tese jurídica que possa anular o processo. E isso qualquer que seja o caminho que o Ministério Público escolha. Seja processar o caso na justiça federal ou eleitoral. Se houver no caso duas questões controvertidas como essa, a chance de o caso não ser anulado baixa para 1,5%. E grandes operações têm múltiplas questões controvertidas. Assim, o sistema de justiça virou um cassino em que a banca sempre ganha. E nesse caso, quem ganha são as bancas de advogados e os corruptos. Já a defesa pode não só recorrer, mas também fazer sucessivos pedidos de habeas corpus, geralmente com pequenas mudanças, na expectativa de que, em algum momento, mude a composição de algum tribunal e alguma instância superior lhe seja favorável. Por exemplo, um réu pode apresentar um habeas corpus questionando a duração de uma interceptação telefônica feita na investigação. Se não obtiver sucesso, ele pode então alegar que a decisão do juiz que autorizou a interceptação não estava bem fundamentada. Se isso não colar, ele pode alegar que uma eventual falta de transcrição integral dos áudios torna a prova imprestável e por aí vai. Se uma estratégia como essa é bem-sucedida ou não, depende de muitas coisas. O fato é que, como eu disse, direito não é matemática. Com o tempo, a composição dos tribunais superiores muda e, como diz o velho ditado, cada cabeça uma sentença. A banca sempre ganha. Na Lava Jato, em agosto de 2016, 260 pessoas haviam sido denunciadas, mas o número de habeas corpus impetrados passava de 450 já. Apenas 5% deles foram concedidos, mas nem por isso eles deixaram de se multiplicar. Ao longo da operação, houve um extremo cuidado para que os atos e as decisões processuais não só preenchessem os requisitos legais, mas estivessem fortemente ancorados em fatos e em provas. Isso fez com que um dos maiores méritos da Lava Jato, na visão de muitos analistas, tenha sido evitar as típicas anulações que se dão em operações contra a corrupção toda hora. A vulgarização do habeas corpus permite que advogados caros e bem relacionados levem os seus casos para discussão perante o STJ e STF, em que julgadores indicados politicamente julgarão réus que são politicamente ou economicamente influentes. É como se os criminosos do colarinho branco tivessem o direito de serem julgados nas cortes superiores, que, mais uma vez, não são as adequadas. E mesmo que a maioria dos réus não tenha condições econômicas e fazer os seus recursos e habeas corpus chegarem às cortes superiores, ainda assim uma quantidade avassaladora chega. Só em 2020 chegaram ao STF 15 mil habeas corpus e recursos em habeas corpus. Veja só, a Corte Constitucional dos Estados Unidos julga cerca de 100 casos por ano ao todo. Já a brasileira julga 15 mil casos por ano só de habeas corpus. O sistema fica sobrecarregado, impedindo que as investigações e as ações contra criminosos que têm foro privilegiado sejam apreciadas dentro de um prazo razoável. Instaura-se um ambiente propício à demora e à prescrição nos tribunais superiores. Você pode estar se perguntando Bom, Deltan, se é assim, o que fazer? Como resolver esse problema? A solução é resgatar o sentido original do habeas corpus, que é proteger o cidadão de prisões arbitrárias. É o que diz a Constituição e é como ele é usado nos países desenvolvidos. Via de regra, o habeas corpus não deveria ser usado para discutir fatos, provas e nulidades sem um contraditório adequado, a fim de trancar ou de anular investigações e processos. Isso tudo pode e deve ser discutido nos recursos dentro do próprio processo em que existe o efetivo contraditório. São muitas as brechas na lei que favorecem a impunidade. O problema da vulgarização do habeas corpus é que o seu efeito nos tribunais superiores maximiza o potencial das outras brechas da lei. Condenou-se a advocacia criminal ao papel de interpor recurso incabível atrás de recurso incabível para impedir a conclusão do processo e gerar artificialmente prescrições. É um erro achar que o direito penal deve ter esse papel de fazer processo durar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não é em nenhum lugar do mundo é assim. E não deveria ser o papel da advocacia. Dentre as brechas da lei, uma das mais usadas para livrar um corrupto de punição tem a ver com o conceito de competência. No dia a dia, usamos a palavra competência nos referindo à alta capacidade técnica de um profissional. Por exemplo, aquele mecânico é muito competente, com certo carro rápido e bem feito. No direito, quando falamos de competência de um juiz, estamos falando da esfera das suas atribuições, ou seja, do que ele pode ou não pode julgar. Por exemplo, um juiz criminal da comarca de Curitiba julga os crimes praticados na comarca de Curitiba. Ele tem atribuição para julgar crimes daquele lugar. Essa é a sua competência. O primeiro critério que se usa para determinar a competência de um caso, isto é, quem julga um crime, é chamado de material. Ele diz respeito à matéria a ser julgada. Dependendo do crime, ele será julgado pela justiça estadual ou federal. Crimes eleitorais, por exemplo, são julgados pela justiça eleitoral. O segundo critério tem a ver com a característica da pessoa sendo investigada ou acusada. Se ela exercer uma função com foro privilegiado, será julgada pelas instâncias superiores. O presidente da república, por exemplo, só pode ser investigado e processado perante o STF. O terceiro critério é chamado de funcional. Ele diz respeito à função exercida por cada órgão do judiciário. Tribunais da segunda instância, por exemplo, têm competência para julgar recursos contra decisões proferidas pela primeira instância. O último critério é o territorial. O Código de Processo Penal estabelece que, via de regra, o juiz competente é aquele do local onde aconteceu um crime. Assim sendo, um crime de corrupção que aconteça em Curitiba será, em princípio, de competência de um juiz criminal daquela metrópole. Um grande número de casos é anulado quando tribunais superiores entendem que houve um erro de competência no julgamento original na primeira instância. Divergências sobre competência material e territorial são as mais comuns e as mais controvertidas. É sobre elas que eu vou me debruçar com mais atenção. Você pode se perguntar, se a Lava Jato começou como uma investigação sobre um doleiro em Londrina, como é que o caso foi parar nas mãos de Sérgio Moro, que na época era juiz de primeira instância em Curitiba? E por que o caso continuou nas mãos dele, em Curitiba, quando as investigações descobriram corrupção na Petrobras, que tem sede no Rio de Janeiro? Há certas regras que modificam os critérios de competência que estudamos. Isso acontece, por exemplo, quando existe a chamada conexão entre os crimes. Mas o que significa isso, Deltan? Resumidamente, crimes conexos são aqueles que têm uma relação estreita entre si. E por conta disso, a lei estabelece que um mesmo juiz deve julgar ambos. O objetivo é promover eficiência e evitar decisões conflitantes. A Lava Jato começou em Londrina, mas por envolver um doleiro que exerce uma atividade que é considerada um crime contra o sistema financeiro nacional, esse caso ganhou uma competência material federal. Assim, a operação acabou caindo nas mãos da 13ª Vara Federal em Curitiba, que era uma vara especializada em crimes contra o sistema financeiro ocorridos em todo o Paraná. Era lá que trabalhava o ex-juiz federal Sérgio Moro. Quando as investigações revelaram o esquema de corrupção da Petrobras, como existia uma conexão probatória com outros crimes sendo investigados em Curitiba, a investigação de tudo seguiu conjuntamente em Curitiba. Um grande esquema de corrupção e lavagem de dinheiro é como um imenso quebra-cabeça. Se a investigação for dividida entre locais e equipes diferentes, ficará mais difícil encaixar as peças e compreender o todo. Se existem regras, por que é que um juiz julgaria um caso que não é da sua competência? Seria um caso de equívoco na hora de determinar a competência? Não necessariamente, e é aqui que chegamos ao cerne do problema. As regras de competência não são cristalinas. Pelo contrário, tribunais superiores podem interpretá-las de modo diferente de um tribunal de primeira instância. Em casos complexos, isso é ainda mais comum. E quando uma regra de competência não é respeitada, mesmo que não haja qualquer má-fé dos envolvidos, apenas uma divergência de opinião, a consequência é a nulidade dos atos praticados nas investigações e nos processos. Uma das questões mais controvertidas é quando que existe um vínculo suficientemente forte entre crimes para que exista uma conexão e tudo seja julgado pelo mesmo juiz. A descoberta de novos fatos ao longo da investigação também pode mudar a competência. Suponha que um crime de tráfico nacional de drogas esteja sendo investigado. O caso corre na Justiça Estadual. Dois anos depois do começo das investigações, se descobre que as drogas vinham do exterior. A competência do caso sempre foi federal, mas até então não era possível saber. Como se trata de uma violação de regra de competência material, todo o trabalho de investigação e as respectivas provas estão sujeitas à nulidade. Se isso acontecer, criminosos perigosos serão postos em liberdade, apesar do trabalho investigatório ter sido bem feito. Em outras palavras, o caso poderá ter que recomeçar basicamente do zero na Justiça Federal, apesar de todos terem buscado respeitar a lei. A anulação de casos por divergência de interpretação de competência, ou então pela descoberta de novos fatos que mudam a competência original, é um motor de injustiça. Em casos de corrupção e lavagem de dinheiro, que são muito complexos, com frequência surgem várias discussões sobre competência. E como o réu é processado em primeira instância, e tem três instâncias superiores a quem recorrer, são grandes as chances de uma delas discordar quanto à competência original. A anulação de condenações do presidente Lula na Lava Jato ilustra bem esse caso. Em março de 2021, o STF anulou as condenações do presidente Lula por entender que os processos deveriam ter corrido em Brasília e não em Curitiba. Essa decisão foi proferida mais de cinco anos após o início das investigações, e apesar de os tribunais de segunda e de terceira instância terem definido a vara de Curitiba como a competente. Com a anulação, esse caso do presidente Lula foi enviado para um tribunal de primeira instância lá em Brasília. Quando isso acontece, o processo criminal precisa ser reiniciado e as chances de prescrição aumentam drasticamente. A condução dos casos em Curitiba seguiu as regras do jogo. Por que então a nulidade em 2021? O que aconteceu foi uma mudança de entendimento com relação à competência de Curitiba quando o caso chegou no Supremo Tribunal Federal. A grande ironia é que se o caso tivesse tramitado em Brasília desde o início, ele também teria sido anulado e até antes pelo Superior Tribunal de Justiça, que num recurso anterior ao do STF, julgou que a competência era de Curitiba e não de Brasília. Ou seja, é uma situação do tipo se você correr o bicho pega, se você ficar o bicho come. Um outro aspecto que chama a atenção é que no julgamento do Supremo não houve unanimidade. Dois ministros defenderam a competência de Curitiba, dois a de São Paulo e seis a de Brasília. É mais um exemplo de que na definição de competência vale aquela máxima, cada cabeça uma sentença. Pare um pouco para pensar na falta de lógica do sistema. Discussões razoáveis sobre regras de competência em que argumentos válidos para ambos os lados resultam em algo totalmente irrazoável, que é a anulação dos casos com o desperdício de recursos públicos e impunidade. Uma outra brecha na lei brasileira é a nossa teoria das provas ilícitas. Nós a importamos dos Estados Unidos, mas só a parte que favorece o réu e não a parte que favorece a sociedade. Por isso, quando um tribunal discorda do juiz que decretou uma busca e apreensão ou uma interceptação telefônica, a decisão é anulada e as provas se tornam ilícitas, mesmo que se comprovem crimes graves e que a decisão do juiz tenha adotado uma interpretação razoável da lei, das provas e dos fatos. Nos Estados Unidos, país de onde importamos essa teoria pela metade, isso jamais aconteceria. Os tribunais americanos têm por hábito impedir que as provas sejam declaradas ilícitas quando não houve algum tipo de abuso do poder público. Assim, por exemplo, quando acontece uma mera discordância de interpretação entre um tribunal e um juiz que concedeu uma medida investigativa, as provas não são derrubadas como acontece no Brasil. O que fazer, então? Enquanto não houver regras mais claras sobre competência, é preciso priorizar o aproveitamento dos atos processuais. Ou seja, se um caso for transferido de um tribunal para o outro, os atos não devem ser anulados e o caso não deve recomeçar do zero. Além disso, a anulação de um caso deve acontecer apenas quando o investigado ou réu foi de fato prejudicado por um erro processual de competência. Não havendo prejuízo, os atos são preservados. Faz todo sentido, não é mesmo? Se nós importamos a nossa teoria das provas ilícitas dos Estados Unidos, nós devemos importar não só a parte que protege o investigado ou réu, mas também a parte que protege a sociedade. Provas não devem ser declaradas ilícitas quando não aconteceu um abuso de poder do Estado nem houve uma violação efetiva dos direitos do investigado. Em maio de 2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve por unanimidade a decisão do então ministro Teori Zavascki pelo afastamento de Eduardo Cunha do seu mandato de deputado federal e do cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Meses depois, Cunha seria preso pela Polícia Federal e, em março de 2017, condenado a 15 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Contudo, em abril de 2021, a sua prisão foi revogada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Depois de ter algumas condenações anuladas e suas prisões revogadas, ele voltou para casa e quer até se candidatar novamente. É importante dizer que Eduardo Cunha teve a prisão revogada pelo Tribunal Regional da Quarta Região não porque ele tenha sido inocentado, mas porque o seu caso foi anulado. Em março de 2019, por uma maioria apertada de seis votos contra cinco, o Supremo Tribunal Federal decidiu que quando parte do dinheiro da corrupção vai para a campanha política configurando o crime de Caixa 2 eleitoral, a competência para investigar e julgar o crime é da justiça eleitoral. Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal teve, tem e continuará tendo um efeito catastrófico na luta contra a corrupção, derrubando uma série de investigações e condenações do passado e tornando muito mais difícil investigar e punir a corrupção para todo o futuro. Como eu vou explicar, essa decisão basicamente blindou a corrupção política no Brasil. Veja o que o ministro Barroso disse em 2019 ao votar contra esse entendimento. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vínhamos obtendo resultados concretos, efetivos contra a corrupção. Foi atingida gente que se supunha imune e impune. É difícil de entender e é difícil de explicar para a sociedade por que nós estamos mudando alguma coisa que está funcionando bem para o país. Essa decisão do STF criou quatro grandes problemas. Primeiro, ela foi aplicada não só para o futuro, mas para o passado, anulando casos que obedeceram as regras do jogo existentes na época. No começo da Lava Jato, quando havia crimes de corrupção e crimes eleitorais relacionados, a regra era a separação dos crimes entre Justiça Federal e Justiça Eleitoral. O segundo problema gerado por essa decisão é que, por envolver uma questão de competência material, ela acarreta a nulidade absoluta desses casos. anos de investigação e processos são perdidos, sendo que certas provas não podem ser refeitas como as gravações telefônicas. É um prejuízo total, gerando também um atraso gigantesco que só favorece a prescrição dos crimes. O terceiro problema é a abrangência da decisão. Na prática, ela afeta todos os casos de corrupção política porque, como a gente viu lá na primeira aula, uma parte do dinheiro desviado vai para o bolso dos corruptos, mas a outra parte é usada para turbinar campanhas eleitorais, ou seja, é usada como Caixa 2. É uma forma que os políticos corruptos encontraram para perpetuar o seu próprio poder. A Operação Lava Jato mostrou que a grande corrupção brasileira tem uma dimensão política e o Caixa 2 é uma constante. Empurrar os crimes de corrupção para a justiça eleitoral, que não foi desenhada para lidar com esse tipo de crime, é garantir a impunidade dos políticos corruptos. Esse é o quarto problema, a falta de vocação da justiça eleitoral para esses casos. A justiça eleitoral não tem quadros próprios. Seus julgadores e promotores vêm de outras áreas do judiciário, atuando em esquema de rodízio. Isso tornaria impossível a formação de uma força-tarefa com até 20 procuradores, como aconteceu lá na Lava Jato. A justiça eleitoral é obrigada por lei a priorizar as eleições, deixando investigações e crimes complexos para um segundo plano. O ministro Fuchs, que também foi voto vencido naquela decisão do Supremo Tribunal Federal, disse o seguinte Desde então, foram enviados para a justiça eleitoral casos complexos envolvendo pelo menos 21 políticos como Dilma Rousseff, Michel Temer, José Serra, Antônio Anastasia, Aécio Neves, Eliseu Padilha, Antônio Palocci e Guido Mântega. Até agora, em 2022, não houve nenhuma grande investigação com fases ou denúncias sequenciais. Além disso, dos 70 casos da Operação Lava Jato que foram remitidos para a justiça eleitoral, apenas um, até agora, resultou em condenação. É a profecia se cumprindo. É frustrante, para não dizer revoltante, mas nada do que eu estou dizendo nesta aula deve ser interpretado como um ataque às instituições. Os órgãos públicos, como o Poder Judicial, e o Poder Legislativo são essenciais à cidadania e à democracia. Mas, enquanto couber aperfeiçoamento, críticas construtivas precisam ser levadas em consideração. E que críticas construtivas seriam essas? O que pode ser feito para resolver ou atenuar esse problema? Em primeiro lugar, é preciso dar um basta na anulação de casos por incompetência, exceto quando houver comprovada má-fé ou erro grosseiro por parte dos agentes públicos. Em segundo lugar, o STF poderia mudar o seu entendimento sobre a competência da justiça eleitoral para a corrupção política ou, na pior das hipóteses, modular os efeitos da decisão apenas para casos futuros. Uma terceira solução seria a extinção da competência criminal da justiça eleitoral pelo Congresso Nacional, ou então uma mudança no Código Penal de modo que casos de corrupção, mesmo quando conexos a crimes de Caixa 2, sejam julgados pela justiça como um estadual ou federal. A seguir, eu vou contar para você por que a justiça brasileira é tão lenta, mas eu gostaria de antes abordar um outro problema que mistura política com impunidade, o foro privilegiado. A palavra foro aqui significa local de julgamento. Senadores e deputados federais, por exemplo, eles têm foro privilegiado no STF. Mas, por que esse privilégio? A justificativa seria proteger altos funcionários públicos de perseguição política e de investigações infundadas, garantindo a estabilidade política e econômica do país. Contudo, no Brasil, o foro privilegiado desloca o julgamento para tribunais onde a influência política é muito maior do que nas primeiras instâncias. Em países desenvolvidos como os Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, Holanda e Alemanha, ninguém tem foro privilegiado para crimes comuns. Na França, só o presidente e os membros do primeiro escalão do governo têm. Na Itália, ele é restrito ao presidente da república. E no Brasil, quantas pessoas têm foro privilegiado? Dez? Cem? Mil? Que nada! São 58 mil pessoas, entre as quais o presidente, ministros, senadores, governadores, deputados federais e estaduais, juízes e promotores de todas as instâncias, prefeitos e por aí vai. É uma verdadeira aberração que ajuda a blindar a classe política de qualquer investigação e punição. Eu disse há pouco que a justiça eleitoral não é vocacionada para investigar fatos e colher provas e crimes. Ela não tem estrutura para isso. Pois bem, os tribunais superiores também não têm. Eles interpretam a Constituição e a lei. Esse é o seu papel. Num tribunal superior, um caso de corrupção leva ainda mais tempo para ser julgado, aumentando as chances de prescrição daquele crime. A simples avaliação de uma acusação e o início de um processo criminal demora quase dois anos no STF, enquanto na primeira instância é uma questão de poucos dias. Uma acusação oferecida em janeiro de 2013 contra o senador Renan Calheiros esperou quase quatro anos para ser recebida e ter início o processo. Segundo o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, que conduziu a ação penal do Mensalão, o foro privilegiado foi uma esperteza que os políticos conceberam para se proteger. É um escudo para que as acusações contra eles jamais tenham consequências. É a racionalização da impunidade. A solução para esse problema é simples. Reduzir o foro privilegiado para as pessoas de que realmente depende a instabilidade do país, uma meia dúzia de pessoas, que é o que os países desenvolvidos fazem. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal limitou a prerrogativa de foro a crimes cometidos no exercício do cargo ou em razão dele. Isso é um avanço. Mas para resolver de vez o problema é preciso mudar a Constituição do Congresso Nacional. Mas quem disse que a classe política quer perder esse privilégio? Em 1991, Eusébio Oliveira estacionou seu carro na frente da banca de jornais de Luiz Rufino, que não gostou e os dois discutiram. No calor do momento, Rufino matou Eusébio com dois tiros e acertou um terceiro tiro no filho de Eusébio. Passados 25 anos, em 2016, Rufino tinha 87 anos. Já tinham morrido o advogado, o promotor, o juiz, o delegado, o desembargador e o ministro que trabalharam no caso. Rufino chegou a ser condenado, mas não foi punido porque a legislação brasileira permitiu que ele aguardasse o fim do processo em liberdade. O famoso trânsito em julgado nunca aconteceu, porque alguns anos depois o próprio processo morreu, prescreveu, sem que tivesse existido nenhuma punição. Justiça atrasada não é a justiça, senão injustiça qualificada e manifesta, escreveu Rui Barbosa. Sabe as palavras que se aplicam bem à justiça penal brasileira, cuja notória amorosidade com frequência leva à prescrição dos crimes. Nossa justiça penal é, na prática, uma injustiça penal. Afinal, quanto tempo leva, em média, um caso criminal no Brasil? Na justiça estadual, cerca de oito anos. A maioria dos casos envolve réus pobres que respondem por crimes patrimoniais, como roubo e tráfico de drogas. São crimes mais simples, cujos recursos costumam ser negados. Já os crimes de colarinho branco, como a corrupção, demoram muito mais. As investigações são complexas e, com frequência, demandam cooperação internacional. Geralmente, há vários réus envolvidos, amparados por advogados bem relacionados com um arsenal de recursos em mãos. O Brasil é o único país do mundo com quatro instâncias judiciais, abertas a uma quantidade infindável de recursos. Era inevitável que o nosso sistema penal se tornasse lento e ineficiente. De fato, o poder judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo, consumindo uma proporção do PIB que não se vê em nações desenvolvidas ou mesmo em desenvolvimento. Veja que a morosidade não tem a ver com o número de juízes no Brasil, que proporcionalmente é compatível com o de países como Espanha, Itália, Inglaterra, Chile e Estados Unidos. Como apontou o Banco Mundial no estudo de 2003, o cerne do problema são as brechas da lei que abrem espaço para inúmeras estratégias protelatórias que têm um só objetivo, a prescrição dos casos. A prescrição é a perda do direito do Estado de punir um criminoso em razão do decurso do tempo. A lei estabelece limites temporais para a ação do Estado. Se eles forem ultrapassados, o Estado perde a possibilidade de punir aquele criminoso. A prescrição acarreta impunidade completa, pois afasta qualquer tipo de consequência penal para o acusado, mesmo que ele tenha sido condenado e não faltem provas da prática do crime. E por que a lei estabelece esses limites temporais? A ideia central é coibir a inação do Estado, trazendo estabilidade e segurança para as relações sociais. Só que no Brasil, a prescrição acontece mesmo quando o Estado, por meio do Ministério Público, faz tudo o que pode para levar a cabo uma condenação. O problema aqui não é a falta de ação. Para se ter uma ideia da multiplicidade de recursos disponíveis em nosso sistema, o ex-senador Luiz Estevam, condenado por desvios superiores a R$ 3 bilhões em valores atualizados, ofereceu 36 recursos no seu caso criminal. Somados aos recursos dos outros R$ 3 do mesmo caso, foram 91 recursos, além de 36 pedidos de habeas corpus. O ex-senador só foi preso duas décadas após os crimes, em 2016, quando o STF permitiu a prisão em segunda instância. Não fosse por isso, ele teria continuado livre até o trânsito em julgado, ou, mais provavelmente, até que o crime prescrevesse. Agora, vejam só. No final de 2016, os advogados de Luiz Estevam apresentaram um novo recurso ao STF. Mais precisamente, apresentaram os embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração. Ou seja, apresentaram recurso, do recurso, do recurso, do recurso, do recurso, do recurso. Só que, dessa vez, o STF negou. Processos criminais contra os colarinhos brancos do Brasil não têm como acabar bem, porque eles simplesmente não acabam. Não se pode confundir o direito a uma ampla defesa com o direito a um processo que não tem fim. Isso seria injustiça qualificada e manifesta, como escreveu Rui Barbosa. Recursos são usados à exaustão porque existe um forte incentivo para isso. E que incentivo é esse? A resposta é simples. Até o julgamento do último recurso possível, ou seja, até o trânsito em julgado, o réu não é penalizado. Quem tem filho pequeno sabe que punição postergada tem um efeito dissuasório pequeno ou nulo. Imagine que o seu filho de oito anos bateu na irmã mais nova. Você faz cara de bravo e diz Filho, você vai ficar de castigo sem jogar videogames por uma semana, no ano que vem. Ou ainda Filho, vou tirar a sua mesada daqui a dez anos. Vai adiantar? O seu filho vai rir da sua cara. Como resolver, então, esse excesso de recursos que sobrecarrega o sistema e causa morosidade e impunidade? Uma solução seria reduzir o número de instâncias de julgamento para três e racionalizar a checada de recursos à última instância. Com isso, nosso poder judiciário ficaria mais parecido com aqueles que funcionam no mundo afora. Nos Estados Unidos, depois da segunda instância, raramente cabe algum recurso. Só há um tribunal acima, que é a Suprema Corte, que rejeita quase todos os casos que batem à sua porta. Na prática, lá só existem duas instâncias. No Brasil, existem quatro e que aceitam uma infinidade de recursos. propostas como essas para agilizar a justiça têm sido tratadas como um tabu, como se fosse uma ameaça ao direito à ampla defesa. Na verdade, não são. Se cortássemos pela metade o número de recursos no Brasil, ele ainda seria muito maior do que é nos Estados Unidos. A racionalização do sistema penal ameaça apenas o direito à impunidade que alguns acreditam existir. De qualquer forma, na ausência de um ambiente favorável a uma reforma mais ampla, duas mudanças são fundamentais. Primeiro, é preciso diminuir o número de recursos e manobras protelatórias. Segundo, é preciso resgatar a possibilidade de prisão após o julgamento em segunda instância. Sem ela, a efetividade da luta contra a corrupção fica seriamente comprometida. Eu vou explicar. O fim da prisão após a condenação em segunda instância em 2019 decretou o fim da Lava Jato como a conhecíamos, uma operação extremamente bem-sucedida. Até 2009, esse tipo de prisão era autorizado. Foi quando a STF a proibiu, por entender que ela violava o princípio da presunção da inocência. Em 2016, o mesmo STF mudou o seu entendimento e voltou a permiti-la. Três anos depois, em 2019, o STF voltou a proibir a execução provisória da pena. Detalhe, os julgamentos de 2016 e 2019 racharam a corte, sendo definidos por um único voto de diferença. O debate acerca da legalidade e da prisão após a condenação em segunda instância é complexo, cabendo argumentos razoáveis tanto para quem é contra como para quem é a favor. Nesta aula, eu não vou ter tempo de entrar em detalhes, mas, resumindo, a Constituição estabelece a presunção de inocência como um direito fundamental. Essa presunção significa, nas palavras da própria Constituição, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O trânsito em julgado acontece após o julgamento do último recurso pela última instância, quando o processo acaba. Quem defende a prisão após o fim do processo argumenta que, se a pessoa só é culpada após o fim do processo, não faz sentido ela ser presa antes. afinal, só os culpados devem ser presos. Por isso, a prisão após a condenação em segunda instância seria uma execução provisória da pena, que ocorreria antes de o processo acabar e seria incompatível com a presunção de inocência. Por outro lado, muitos como eu entendem que a Constituição diz que a pessoa não será considerada culpada antes do fim do processo, mas ela não diz que a pessoa não poderá ser presa antes. prova disso é a existência da prisão cautelar como a prisão em flagrante e a preventiva, que também é provisória e está prevista na Constituição. A presunção de inocência está historicamente vinculada à prisão após a culpa do réu ser estabelecida em um julgamento no qual a acusação tem o ônus de provar um crime. E isso pode acontecer já na primeira instância quando o juiz condena o réu. No Brasil, a discussão sobre os fatos, as provas e o mérito dos casos criminais acontece na primeira instância e se esgota na segunda. A partir de então, os fatos não são mais controvertidos, porque eventuais recursos a tribunais superiores não vão tratar via de regra de fatos ou provas, só de teses jurídicas. Daí o cabimento, na visão de muitos, da prisão após a condenação em segunda instância. Mais uma coisa. Entre 2009 e 2013, apenas 1% dos casos de corrupção tiveram a sua decisão anterior alterada pelo STF. Ou seja, levar o princípio da presunção da inocência ao extremo não tem efeito prático no mérito da maior parte dos casos. Tal atitude só serve para sobrecarregar o sistema, gerando lentidão, prescrição e impunidade. O princípio da presunção da inocência está presente em vários países, mas mesmo naqueles países que foram o berço dos direitos humanos, a prisão pode se dar sim antes do trânsito em julgado. Alemanha, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, entre outros, permitem a prisão após a condenação em primeira instância. O réu pode recorrer, é lógico, mas não em liberdade. Essa leitura é alinhada com valores constitucionais como a justiça e a eficiência e com a finalidade da aplicação da lei que é proteger a sociedade contra os crimes graves como a corrupção que serão estimulados pela impunidade. A prisão após o trânsito em julgado torna a justiça muito inefetiva. Além disso, a postergação da prisão dificulta muito a própria investigação da corrupção. Mais uma vez, a corrupção é um crime difícil de ser descoberto e comprovado. Por isso, a colaboração dos investigados e réus durante a investigação é fundamental. Ao colaborar com a justiça, eles entregam informações e provas sobre outros crimes até então desconhecidos. eles também têm que devolver o dinheiro desviado e se submeter a uma punição ainda que reduzida. Quem opta pela colaboração chegou à conclusão de que ela é melhor do que a alternativa, que em tese é a punição prevista na lei. Se a punição for improvável, pequena, demorar décadas ou tiver grandes chances de prescrever, é lógico que nenhum réu vai querer colaborar com a justiça. Sem execução provisória da pena, não há colaboração premiada e, por consequência, não haverá novas lava-jatos. As colaborações premiadas foram o coração pulsante da operação, permitindo uma expansão rápida das investigações. É um instrumento legal eficiente que é amplamente usado nos países desenvolvidos. Precisamos dele no Brasil também. Uma vez que o STF vedou a prisão após a condenação em segunda instância, como resolver esse problema? Uma solução seria a reversão de posicionamento do STF, que em 2019 foi firmado pela maioria de apenas um voto, seis a cinco. Aliás, esse placar dentro do próprio STF mostra como o entendimento pelo trânsito em julgado não é, de forma alguma, uma unanimidade. Alternativamente, o Congresso Nacional pode redefinir não o princípio da presunção de inocência, que é uma cláusula pétrea da Constituição, mas o momento do trânsito em julgado, estabelecendo que ele acontece mais cedo, a partir da confirmação da condenação em segunda instância. Eu nasci em Pato Branco, no interior do Paraná. Tive uma infância parecida com a de outras crianças e classe média da minha cidade. Eu ia pescar com meu pai, adorava brincar. Meu pai, a genora, era promotor de justiça. A minha mãe viu-se professora de escola pública e depois da pai. Eu aprendi muitas coisas com eles, mas, sobretudo, a ser uma pessoa correta e a trabalhar duro. Talvez por isso, eu tenha sempre me esforçado nos estudos. Eu passei no vestibular com 16 anos e, quando eu saí da faculdade de Direito, eu passei em primeiro lugar no concurso do Ministério Público do Paraná e, em segundo lugar, no concurso de Juiz do Estado. Mas eu queria mesmo era ser procurador da República. Quando eu fui convidado a coordenar a Força-Tarefa da Lava Jato em 2014, eu tinha 34 anos. Nem eu, nem nenhum dos meus colegas fazíamos ideia de que ela se tornaria a maior e mais bem-sucedida operação contra a corrupção da história. Em 2015, com a Lava Jato funcionando a todo vapor, eu fiz uma viagem de avião e uma senhorinha se sentou ao meu lado. Eu percebi que ela estava me olhando meio diferente e não demorou muito para ela puxar a conversa. Você não é aquele menino da Lava Jato? Naquela época, era comum as pessoas nos pararem na rua para dizer parabéns pelo trabalho, não desistam, sigam em frente, vocês nos representam. E aquela senhorinha olhou para mim e disse Ah, meu filho, isso aí não vai dar certo. Se a gente tivesse escutado aquela senhorinha de avião, não teriam sido acusados só em Curitiba mais de 500 pessoas por crimes graves como corrupção e lavagem de dinheiro. 174 delas foram condenadas a cumprir mais de 2.500 anos de prisão, entre as quais pessoas de enorme poder político e econômico. Foram acusados presidentes do poder executivo e legislativo, senadores, deputados, ministros, grandes partidos, dirigentes estatais e príncipes do capitalismo de compadril que comandavam as maiores empreiteiras do país. A força-tarefa não só não desistiu, mas fez hora extra trabalhando à noite e em finais de semana, o que possibilitou recuperar mais de 5 bilhões de reais e garantir a devolução de outros 10 bilhões. Isso num país que estava acostumado a não reaver nenhum centavo de dinheiro público desviado. Esse avanço só foi possível porque milhões de brasileiros acreditaram no nosso trabalho. Mais do que acreditar, vocês foram às ruas, das cidades, das redes sociais, clamar por justiça e por integridade. Se a senhorinha do avião estivesse aqui hoje, sentada aqui do meu lado, provavelmente ela diria sim, Deltan, nós vencemos muitas batalhas, mas estamos perdendo a guerra. A sociedade adormeceu, a pauta anticorrupção cansou, outras prioridades como a pandemia surgiram e enquanto isso o mundo político promove a forte reação contra o combate à corrupção. É fato que agora nós estamos passando por um momento de retrocessos. A Lava Jato enfrentou o status quo da impunidade. Era inevitável que ele contra-atacasse. Numa primeira frente, acontece a supressão ou enfraquecimento de ferramentas de trabalho essenciais para alcançar a justiça. Num segundo flanco, sementes de anulação de casos vêm sendo plantadas e, como o terreno é fértil, está dando fruto. A terceira frente é o enfraquecimento de instituições como o Ministério Público, que está sendo alvo de medidas que objetivam permitir que os políticos se vinguem dos promotores e procuradores que os investigam. Instalou-se um clima de intimidação contra as autoridades que trabalharam na Lava Jato, que de forma inédita passam a responder a reclamações disciplinares perante o Conselho Nacional do Ministério Público. Em abril de 2021, no julgamento pelo STF da suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro, o ministro Barroso foi taxativo. Na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. É, ninguém disse que seria fácil. Se você perdeu as esperanças de que é possível virar o jogo contra a corrupção, eu quero dizer algo para você. Primeiro, os resultados alcançados pela Lava Jato foram em grande parte preservados. Embora alguns casos importantes tenham sido anulados, eles não chegam a 15% dos mais de 170 processos da Lava Jato em Curitiba, sem contar os resultados alcançados em outros lugares como o Rio de Janeiro. Além disso, nada, nada vai apagar da mente dos brasileiros a imagem do monstro da corrupção que a Lava Jato revelou. Sabíamos que ele existia, mas é diferente vê-lo ao vivo e a cores. Com um detalhamento inédito, a Lava Jato revelou o pacto oligárquico entre os políticos e empresários corruptos para saquear o Estado. O monstro acusou o golpe e mostrou que não é invencível. Em 2021, quando a Lava Jato chegou ao fim, 80% da população apoiava a sua continuidade. Não tenho dúvida de que, mais cedo ou mais tarde, as reivindicações pelo fim da corrupção vão ganhar as ruas novamente e, quando isso acontecer, as pessoas estarão melhor informadas. Pessoas como você, que entenderam que é preciso estudar mais e mais esse assunto para entender o problema, a solução e exercer a cidadania transformadora. A corrupção não é um problema exclusivamente brasileiro. Outros países já sofreram com ela e conseguiram virar o jogo, como Hong Kong, Singapura, Estônia e Coreia do Sul. Foi um esforço de décadas, mas que deu certo e os exemplos estão lá para quem quiser ver e aprender. Vale lembrar também que a corrupção precisa da impunidade para sobreviver e a impunidade não é um acidente de percurso. No Brasil, ela foi enxertada no sistema penal por meio de uma série de brechas da lei. Portanto, olho no voto. Não há luta contra a corrupção bem-sucedida sem amplas reformas legislativas. É preciso eleger candidatos verdadeiramente comprometidos com a pauta de corrupção, seja de qual partido for. Ao longo da aula, mencionei soluções para cada problema para resolver cada brecha da lei. Várias delas fazem parte de uma ótima iniciativa chamada As Novas Medidas contra a Corrupção. São 70 propostas elaboradas por organizações da sociedade civil lideradas pela Fundação Getúlio Vargas e pela Transparência Internacional, que é a principal instituição do mundo na luta contra a corrupção. Aqui estão as novas medidas, resultado de um estudo sério e apartidário que consultou 370 instituições e teve a participação de mais de 200 especialistas, incluindo estrangeiros, de modo a aproveitar o know-how dos países que já viraram jogo contra a corrupção. Se a senhorinha do avião estivesse aqui, eu acho que ela diria Ah, Deltan, se em 2016 o Congresso jogou no lixo as 10 medidas contra a corrupção, o que você acha que ele vai fazer agora com as novas medidas? Isso não vai dar certo, não. De fato, na madrugada do dia 29 de novembro de 2016, enquanto o Brasil ainda chorava a tragédia que vitimou o time da chapecoense, as 10 medidas contra a corrupção foram colocadas em votação lá na Câmara dos Deputados, onde elas foram esvaziadas uma a uma até ficarem irreconhecíveis. O projeto foi então encaminhado para o Senado de onde ele nunca saiu. E foi assim que o projeto de iniciativa popular que engariou o maior número de assinaturas na história do país foi sepultado no Parlamento Brasileiro. Aquele foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu confesso que eu pensei em desistir, mas como escreveu Vitor Hugo, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. A corrupção não tem mais lugar no Brasil. Prova disso é que nós estamos aqui, procurando entender para transformar. E nós não estamos sozinhos. Nós já sabíamos do monstro da corrupção e que ele não era imbatível. Agora nós sabemos como vencê-lo. Em termos práticos, o que eu, você e a senhorinha podemos fazer? Em primeiro lugar, nós podemos estudar mais o tema da corrupção, tomar posição, difundir o que aprendemos e nos juntar a outras pessoas em torno dessa pauta anticorrupção. se você gostou dessas aulas, recomende para os seus amigos, para a sua família, compartilhe nas suas redes sociais e faça o mesmo com qualquer outra iniciativa séria que seja comprometida com a causa anticorrupção e o fim da impunidade. Em segundo lugar, se nós queremos uma mudança, nós precisamos que o Congresso Nacional seja ocupado por deputados e senadores capacitados, com um passado limpo e que tenham um compromisso com o combate à corrupção. O partido político não importa, cada um escolhe o seu. O importante é votar consciente, é compartilhar conhecimento e colocar esse conhecimento em ação, votando consciente, com bons critérios, num candidato ou candidata que tenha esses compromissos com você e o país. O avanço do combate à corrupção passa necessariamente pelo Congresso, é ele que faz as leis e fiscaliza o Supremo Tribunal Federal. Essas são duas ações concretas que você pode adotar a partir de hoje. Bom, chegamos ao final desse nosso breve curso com duas aulas. E antes de me despedir, eu gostaria de explicar por que eu deixei o Ministério Público, uma instituição que eu tive a honra de servir por quase metade da minha vida. Foram 18 anos combatendo o crime organizado, a corrupção e a lavagem de dinheiro no nosso país. Eu trabalhei ao lado de alguns dos agentes públicos mais dedicados e competentes que eu já conheci. Nem sempre fomos bem-sucedidos pelos motivos que agora você conhece, mas mesmo assim valeu a pena. A Lava Jato que o diga. Eu deixei o Ministério Público, mas eu vou continuar combatendo a corrupção e a impunidade, só que agora de um jeito diferente. Agora que eu tenho mais liberdade, eu poderei me dedicar ao que eu mais gosto de fazer, conscientizar e mobilizar as pessoas. Eu também quero ir aonde está a raiz do problema e ajudar a transformar o sistema de dentro para fora. Difícil? Sim, mas eu sou brasileiro e o brasileiro não desiste. Nunca. Espero que esse curso tenha sido de valia para você. Obrigado pela atenção e por essa oportunidade de ajudar a construir um Brasil mais justo e mais próspero. Conto com você nessa empreitada. Até logo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto